Mas a partir de 2015 já o foco nosso foi crescimento, asset light. Vamos falar de digitalização. Está sendo e será uma revolução no manejo das culturas. E por que alguém escolhe vocês e não outros? Qual o diferencial que vocês têm? Estamos com o que tem de melhor em termos de tecnologias. Hoje nós somos um bom pagador de dividendos da empresa. Sejam bem-vindos a mais um Entre Reis e CEOs, o programa que eu trago aqui as lideranças das empresas listadas para que você conheça mais a respeito da trajetória do executivo e também a história da empresa. Será que ela vai pagar dividendos? Quais são os planos de crescimento da empresa para o futuro? E hoje eu estou aqui com Aurélio Pavinato, que é CEO da SLC Agrícola. Tudo bom, Aurélio? Tudo bem, Tiago. Obrigado pelo convite de estar aqui. Pavinato, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional até você chegar ao cargo de CEO que você atua hoje e depois vamos falar da SLC Agrícola. Perfeito. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui falando sobre a história minha e a história da empresa. Eu, no dia 9 de agosto de 2023, agora, completei 30 anos de casa. Eu terminei o meu mestrado na empresa lá em Porto Alegre e aí comecei a trabalhar para a empresa, para desenvolver tecnologicamente a empresa. Trabalhei 20 anos no setor de produção da empresa, como gerente de planejamento agrícola, depois como diretor de operações por 20 anos e agora já há quase 11 anos como CEO da companhia. A minha formação, então, ela é agronômica, com mestrado e doutorado em ciência do solo e, ao longo, obviamente, nos últimos 15 anos, tenho investido muita informação na parte de gestão. Cursos de gestão avançado da Dom Cabral, aperfeiçoamento no INSEAD na França, aperfeiçoamento na Kelley School of Management nos Estados Unidos e, agora, estou cursando o OPM, que é o Honor Presidente de Management de Curso de Gestão em Harvard. Vou terminar, agora, em novembro, o terceiro módulo do curso. Então, assim, foi a minha evolução profissional na empresa e estou muito feliz com essa evolução da minha carreira, concomitante com a evolução da empresa e do negócio da empresa. Praticamente, foi seu único emprego ou você teve algum ano? Exatamente, meu único emprego. Eu tive meu mestrado e vim para a empresa, fiz o doutorado em ciência do solo trabalhando, então, foram quatro anos de abdicação, trabalho e estudo, inclusive, tirei duas férias para escrever a tese de doutorado e, assim, foi a minha evolução profissional. Legal. Pavinato, conta um pouquinho da história da SLC, que é uma empresa até relativamente jovem como empresa listada, deve ter, o quê? Uns 15 anos como empresa listada? 16 anos, foi em 2007. É, mas a história dela é muito maior. Conta um pouquinho da trajetória da SLC. Eu vou resumir. O grupo SLC foi fundado em 1945, para fabricar pequenas ferramentas agrícolas na cidade de Horizontina, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E aí evoluiu, fabricou trilhadeiras estacionárias em 1947, em 1965 fabricou a primeira coletadeira de grãos do Brasil e, com comitante, começou a investir em fazendas. E aí, em 1977, fundou a atual SLC Agrícola, com três fazendas no sul do Brasil. Em 1980, comprou a primeira fazenda no Cerrado, ali em Lusiana, perto de Brasília, e, ao longo dos anos, foi comprando fazendas. Então, foram 30 anos expandindo no Cerrado brasileiro, comprando fazendas e transformando áreas naturais em áreas agrícolas. Em 2007, 30 anos depois de fundação da empresa, foi a abertura de capital. E a gente abriu capital. Após a abertura de capital, obviamente, a empresa cresceu muito, pelo aporte de capital que teve. Comprou novas áreas, passamos a arrendar áreas também. E assim foi a grande evolução da SLC Agrícola. Então, a fábrica, que era o principal negócio do grupo SLC, que evoluiu muito ao longo das décadas de 70, 80 e 90, fez uma parceria com a John Deere em 79. E aí, em 99, a SLC vendeu a fábrica para a John Deere, e aí investiu mais ainda na SLC Agrícola, na empresa de produção, que hoje é o principal negócio do grupo. Mas o grupo também tem um segundo negócio, que é a SLC Máquinas, que é um concessionário de John Deere no sul do Brasil, no Organsu, e que tem uma rede grande de lojas lá. Legal. Quanto que da sua renda vem da produção agrícola, e quanto que vem desse negócio de revenda? Em torno de 80% da produção e uns 20% do dealer. Legal. Nos últimos anos, a empresa mudou um pouco a sua estratégia. Ela adquiria muitas terras, e mais recentemente ela virou um player, vamos dizer assim, asset light, operando terras de terceiros. É correta essa análise? Positivo. Conforme eu mencionei, a primeira fase foi pré-IPO, transformação de áreas. Segunda fase, do IPO 2007 até 2015. Nós compramos muitas áreas novas para serem convertidas. Em 2015, paramos de comprar áreas não desenvolvidas. E aí completamos o projeto de transformação dessas áreas até 2020. Mas a partir de 2015, já o foco nosso foi crescimento asset light. Ou seja, arrendando mais áreas do que comprando. E a gente evoluiu ao longo desses últimos oito anos, evoluiu muito em área plantada, evoluiu muito em faturamento, evoluiu o resultado, evoluiu o retorno sobre os ativos, então gerando valor para o acionista. Então, esse tem sido a nossa pegada recentemente, esse crescimento asset light. Asset light seria uma empresa que não tem muitos ativos. Antes, a empresa tinha muito ativo, né? Construir, ou melhor, adquirir uma fazenda e desenvolver vai bastante capital. A empresa tem mudado um pouco o foco dela para operar terras de terceiros. Então, com isso, ela não precisa adquirir a terra. Ela opera a terra de terceiros. O que mais tem no Brasil são pessoas que têm terra, mas que muitas vezes não querem produzir, porque dá um trabalho muito grande, porque às vezes não tem capacidade técnica e capital para operar. E daí, quem está nessa situação pode escolher uma empresa como a SLC para operar. Inclusive, tem um FIAGRO listado na bolsa, FZDA11, que é dono da terra e é operado por vocês, correto? Ah, sim, sim, perfeito. Perfeito. O FZDA11, exatamente, é do 051. Isso, 051. Não, perfeito. Essa é uma área que eles compraram e nós operamos. Isso. E por que alguém escolhe vocês e não outros? Qual o diferencial que vocês têm? Nós temos uma série de diferenciais na nossa operação, né? Primeiro, a gente segue rigidamente todas as leis ambientais, especialmente, né? Que é algo que é, eu diria assim, é um ponto frágil dentro do setor e nós seguimos fielmente todo o manejo de tecnologia que nós utilizamos nas fazendas. Então, hoje, quem possui uma propriedade de arrenda para a SLC agrícola, ele tem o conforto, primeiro, que ele vai receber o arrendamento no prazo combinado e que a fazenda dele está sendo bem cuidada. Então, essas são as duas principais garantias que o dono da terra tem na hora que ele compra e arrenda para a SLC. E hoje, vocês são os maiores do Brasil em arrendamento? Nós somos, a gente costuma afirmar, nós somos um dos maiores, né? Em termos de área plantada e áreas arrendadas também. Hoje, a nossa evolução, então, ela foi, saiu de 100% terra própria. Hoje, nós estamos com praticamente dois terços terras arrendadas e um terço terras próprias somente. A gente tem, quando a gente olha assim, nós temos dois negócios, né? Um negócio é um negócio imobiliário. Então, essas terras próprias, elas continuam sendo um negócio importante para a empresa, porque as terras no Brasil, elas continuam apreciando e na região onde nós estamos, a apreciação tem sido significativa ao longo dos anos. Então, a gente contabiliza esse ganho da apreciação do nosso portfólio de terras e o negócio da operação. Então, quando eu calculo o retorno sobre os ativos que nós tivemos ao longo dos anos, nos últimos cinco anos, foi 22% na média. E praticamente meio a meio o retorno vindo da apreciação das terras e o retorno vindo da operação, né? Então, para nós, hoje, ser um operador confiável acaba sendo importante e conveniente para quem quer investir no imobiliário, como é o caso dos fundos de investimento. Quais são as regiões que vocês têm maior presença hoje? Hoje, nós temos 22 fazendas em operação, nove delas no Mato Grosso. Então, o Mato Grosso hoje é a maior quantidade de área plantada nossa. Mato Grosso do Sul são duas fazendas, Goiás uma fazenda, tem uma parte em Minas, aí em Bahia são seis fazendas, Maranhão 13 e Piauí duas. Então, hoje, a gente está bem diversificado no chamado Cerrado Brasileiro, né? É a região onde nós estamos... Para nós, essa diversificação que nós temos, ela é bem conveniente, porque mitiga muito os riscos climáticos. Tem anos que chove demais em uma região, chove de menos na outra, e você acaba conseguindo ter um equilíbrio de produtividade, um equilíbrio de qualidade do produto produzido, no caso, especificamente do algodão, que acaba o clima, às vezes, interferindo na qualidade da pluma. A gente consegue ter uma estabilidade de produtividade e uma estabilidade de qualidade da nossa produção. Você falou do algodão, quais são as principais culturas da empresa? Se você pudesse falar também um pouquinho da distribuição de resultados dessas culturas. Praticamente, 50% da nossa área plantada é soja, a gente plantou agora na safra atual a 672 mil hectares. Então, 50% da área plantada é soja, em torno de 25% da área plantada é algodão, em torno de 20% é milho, e aí, depende do ano, oscila um pouquinho algodão e milho, né? E aí, mais uns 5% de outras culturas. Outras culturas é trigo, é de planta irrigada ali em Goiás e na Bahia, planta um pouco de feijão mungo, planta um pouquinho de sorgo, até mais um pouco de braquiária, então acaba dando aí esse adicional, né? Mas as três principais culturas é, em termos de área, soja, algodão e milho, em termos de receita e ebítida, soja, algodão e milho também. Aí, o algodão foi maior que o do milho, especificamente nesse ano, mas o resultado do algodão acaba sendo muito parecido com o resultado da soja, porque a receita por hectare é duas vezes e meia, três vezes a receita por hectare da soja. Então, acaba sendo uma cultura tão importante quanto a soja, em termos de faturamento para a empresa e geração de resultados na cultura do algodão. Trigo é uma das commodities mais negociadas das commodities agrícolas, o Brasil nunca foi muito representativo, mas tem crescido bastante, você citou, trigo no centro-oeste. Fala um pouquinho mais do desenvolvimento do trigo no Brasil, e se você acha que o Brasil tem potencial para no futuro crescer, como cresceu na soja? O trigo é o único produto agrícola que o Brasil é importador ainda, porque a região que produz trigo é a região sul, o clima nem sempre é tão favorável, o produtor nem sempre planta a área potencial que poderia plantar, o Brasil acaba importando o trigo da Argentina, do Canadá, da Rússia, e o trigo do cerrado, nós plantamos como safra no irrigado, em Goiás, na Bahia, e iniciamos agora o plantio como segunda safra no sequeiro. E essa é a grande perspectiva. Tem variedades novas de trigo agora que tem adaptação para serem implantadas em regime de sequeiro, como segunda safra após a soja na região do cerrado brasileiro. E, na minha visão, haverá uma grande expansão nessa área plantada de trigo segunda safra, e o Brasil logo, logo, vai se tornar autossuficiente no trigo através da expansão da produção do trigo no cerrado como segunda safra. Isso é tecnologia brasileira? A tecnologia brasileira, a própria Embrapa tem variedades, agora tem empresas privadas que produzem variedades também, e que estão oferecendo variedades adaptadas ao cerrado. Isso é muito interessante que você trouxe, porque, de fato, o Brasil tem algumas vantagens competitivas, oriundas do clima, oriundas do solo, mas também tem muita tecnologia que foi aplicada no agro, não só no trigo, obviamente que isso, podemos falar de todas as culturas, mas que é uma das áreas que o Brasil se destaca na tecnologia. Você deu o exemplo do trigo e que não era praticamente possível plantar no cerrado, e hoje o cerrado está crescendo de maneira importante na questão do trigo. O agro brasileiro, ele evoluiu muito nos últimos 20 anos, especialmente, graças aos investimentos em tecnologias. Tudo começou lá atrás com a Embrapa, mas ao longo dos anos, não somente as empresas de pesquisas estaduais, federais, trabalharam muito, mas as empresas privadas trouxeram a inovação para o Brasil também. Então, quando eu analiso o agro, como ele está posicionado tecnologicamente, nós estamos totalmente inseridos no mercado internacional. Nós utilizamos as melhores variedades disponíveis no mundo em termos de tecnologia, os melhores BT, os melhores transgênico, ou seja, as grandes empresas multinacionais que investem em biotecnologia, elas estão presentes no Brasil e lançam variedades no Brasil ao mesmo tempo que lançam nos Estados Unidos, ou que lançam na Austrália, ou que lançam nos outros países. Da mesma forma, a parte de mecanização. As grandes empresas de máquinas estão no Brasil e quando a John Deere lança uma máquina lá nos Estados Unidos, ela lança no Brasil também. Ou seja, a parte da operação agrícola, nós estamos com o que tem de melhor em termos de tecnologias. Como comitante, nós temos um ambiente no Brasil diferenciado. e diferenciado positivamente, melhor do que outros países temperados. Nós temos a possibilidade de fazer duas safras e toda a evolução tecnológica de manejo que nós desenvolvemos ao longo do tempo, nós temos conseguido ter alta produtividade. Então, quando eu olho a evolução da produtividade do Brasil em comparação com o mundo, parece que em todos os grãos do mundo a produtividade média ao longo dos últimos 40 anos cresceu 1,4% ao ano. Então, um crescimento bem expressivo. Grande parte do atendimento à demanda mundial por alimentos cedeu pela evolução na produtividade. Apenas 0,4% no aumento da oferta foi consequência da expansão na área plantada. A grande expansão da produção cedeu pela produtividade. No Brasil, nesse mesmo período, a produtividade da nossa terra cresceu 3,6% ao ano. Então, a gente saiu de uma produção de 50 milhões de toneladas por ano para 322 milhões que vai ser, está fechando a produção no ano atual. Então, o Brasil hoje tem as produtidades mais altas do mundo. Na soja, hoje nós estamos batendo nos Estados Unidos em termos de produtividade média do país, muito superior à produtividade média da Argentina. No algodão, a produtividade média nossa é duas vezes a produtividade média americana e os Estados Unidos é o principal produtor de algodão, exportador de algodão, não é o principal exportador de algodão no mundo. E o Brasil logo, logo deverá batê-los em termos de produção, exportação, o Brasil já está chegando lá. E o milho, o nosso milho é praticamente todo segundo a safra. Dos 22 milhões de hectares que a gente planta, 17 milhões são milhos segundo a safra. nós temos uma soja produzindo aí 4, 5 mil quilos por hectare, aí depois tem um milho produzindo 6, 7, 8, 9, 10 mil quilos por hectare, 11 mil quilos que vão chegar a produzir esse ano em algumas lavouras, como milho segundo a safra. Quando eu coloco tudo isso na cesta, a produtividade, e olha a produção mundial de todos os grãos, na média o mundo produz 3,5 toneladas por hectare. o Brasil na média produz 6 toneladas por hectare de graus, por hectare que nós utilizamos para a produção. Então nós temos um sistema totalmente integrado no mundo em termos tecnológicos e com uma condição ambiental e de maneira desenvolvida pelo Brasil muito favorável e que nos coloca nessa posição de ser um grande fornecedor de alimentos para o mundo atualmente. Agora, eu tenho conversado com muitas pessoas relacionadas ao agro, tenho estudado bastante tudo isso e a minha impressão é que existe sim tecnologia de primeira linha disponível no Brasil, porém como o custo de capital no Brasil ele é alto e muitas vezes os agricultores não têm a governança de uma empresa listada como a sua o custo de capital desses agricultores ou do agro em geral ele é alto e muitas vezes inacessível o que faz com que muitas áreas não façam os investimentos pensando no melhor o uso daquele recurso então existe possibilidade de irrigar mais investir em melhores sementes investir em mais armazenagem você acha que apesar de existir muita disponibilidade de tecnologia essa tecnologia ainda não é aplicada na sua plenitude porque o capital ainda não chega no campo na sua plenitude o capital no Brasil ele é caro perfeito o custo do dinheiro ele é alto mas ao mesmo tempo o sistema tributário do Brasil ele é favorável para a pessoa física tributa de acordo com o fluxo de caixa então o produtor que gera caixa ele é estimulado a investir e a expandir a sua operação então quando eu olho o conjunto da obra eu vejo o produtor brasileiro investindo eu não vejo ele deixando de investir ah não tem investimento em armazenagem suficiente na verdade a nossa produção tem crescido tanto que os investimentos em armazenagem tem sido insuficiente obviamente porque a produção cresce em uma velocidade maior do que os investimentos em armazenagem mas o produtor tem feito investimento em armazenagem inclusive a nossa logística tem as suas dificuldades mas os investimentos em logística como ser nos últimos 10 anos 20 anos foram expressivos especialmente na parte portuária hoje fechamos o mês agora com 23 milhões de toneladas de exportação de produtos agrícolas então os nossos portos que há 10 anos atrás exportavam no máximo 9, 10 milhões por mês estamos exportando 23 historicamente no Brasil a produção chega antes e depois vem a logística então cria o gargalo e em função desse gargalo se investe em logística logística armazenagem então eu visualizo que os investimentos eles estão acontecendo deveria acontecer de uma forma mais veloz dentro da fazenda em tecnologia o produtor na medida que ele gera resultado e os últimos 3 anos eles foram muito bons resultados o produtor ele tem investido na melhor variedade ele tem comprado uma máquina nova mais moderna então eu não visualizo que o produtor não tem feito os investimentos necessários para aumentar a eficiência da sua operação quando eu comparo inclusive com os demais países o Brasil ele está evoluindo bem nessa adoção de tecnologias e o Brasil tem um sistema agrário que tem os grandes produtores do cerrado mas tem uma massa de pequenos e médios produtores espalhados pelo sul sudeste nordeste especialmente o sul e sudeste que eles tem uma estrutura de suporte das cooperativas que funciona e dá suporte tecnológico para eles orienta ajuda industrializa tem toda a indústria da carne que está integrada nessas cooperativas então quando eu olho o sistema estabelecido do agro brasileiro ele é um sistema bem montado em termos de capacidade de dentro da fazenda e dentro da propriedade utilizar a melhor tecnologia e também agregar valor através da produção das carnes então eu vejo que a própria agricultura digital que hoje está presente está todo mundo investindo as próprias concessionárias da própria John Deere por exemplo estão fazendo um esforço enorme para colocar conectividade lá no campo e ajudar o produtor então hoje nós temos um setor privado que acaba dando suporte e criando oportunidade para que o produtor adote a melhor tecnologia disponível então o produtor hoje ele está como eu comentei anteriormente com suporte muito grande do setor privado ajudando ele a inovar na sua operação então por isso que eu visualizo que e aí tem uma outra variável que é a variável a variável conhecimento e idade do produtor quando a gente compara com nossos principais concorrentes que são os americanos especialmente no caso de soja em milho americano e argentino e no caso tem a Rússia e a Ucrânia que estão em guerra mas aqui nas Américas argentino e os Estados Unidos são os principais concorrentes do Brasil aí quando eu analiso a nossa estrutura de pessoas que estão ficando no campo e vindo para o campo com o Noral para investir em inovação nós estamos na frente então esse eu visualizo que o nosso nosso futuro é promissor quando a gente pensa em inovação no campo Pavinato vamos falar de digitalização não é segredo para ninguém que geralmente quando existe uma inovação como foi a ascensão da internet os próprios dispositivos móveis geralmente chega primeiro nos centros urbanos e depois vai se espalhando e o agro ele tem se inserido cada vez mais máquinas conectadas todo tipo de coisa queria que você desse alguns exemplos da digitalização no campo e os resultados disso na ponta em termos de maior produção maior resultado em termos de receita também fala um pouquinho aí de algumas inovações que vocês têm aplicado nas fazendas de vocês não perfeito perfeito vamos pensar assim como que sempre era o sistema produtivo ou é para a maioria dos produtores desconectado é um operador ou proprietário que vai lá para o campo fazer a sua atividade quando é o proprietário obviamente a operação é dele e ele faz da melhor forma possível na sua fazendinha quando é o empregado você tem uma equipe trabalhando no campo e cada um fazendo do seu jeito com controle limitado o que que está acontecendo agora com a digitalização e com a conectividade e no nosso caso a gente colocou 4G em todas as fazendas então hoje as máquinas estão todas conectadas então o primeiro grande ganho que nós estamos tendo é de controle da qualidade das operações então algo que nós não era possível controlar nós estamos está sendo possível controlar controle do rendimento operacional controle do consumo de combustível desde a rotação do motor das máquinas tudo isso está gerando maior eficiência no uso dessas máquinas quando a gente pensa na parte isso é a parte da mecanização quando a gente pensa na parte de manejo de pragas e doenças como que sempre se fez o manejo de pragas e doenças ia lá um técnico fazer o levantamento do campo trazia os dados processava manualmente aqueles dados da planilha e aí tomava a decisão de aplicação do inseticido do fungicido no campo hoje vai o técnico no campo com o tablet geodeferenciado faz o caminhamento então primeiro indicador o caminhamento hoje ele é muito mais bem feito do que é no passado porque hoje tem todo o mapeamento do caminhamento feito então a amostragem de campo está sendo uma amostragem mais precisa e mais qualificada acaba o mapeamento chega no escrito já automaticamente sobe o mapa para o coordenador de aplicações ou para o agrônomo e já gera o mapa de aplicação no nosso caso estão fazendo aplicações localizadas o que é pegar aquele mapa ver onde tem a praga aplica aí envia aquele mapa de aplicação também online para o povo do desador que está preparado para receber aquela informação e aí o povo do desador aplica o inseticida localizadamente onde tem a praga aplica onde não tem não aplica esse ano que passou agora nós fizemos aplicação localizada em 240 mil hectares economizamos 73, 74% dos defensivos agrícolas que só aplicou onde tinha praga e não aplicou onde não tinha praga na parte de defensivos ainda tem a parte das ervas da linha tem duas formas de você fazer você faz um mapeamento da presença das ervas tanto com drone quanto com satélite aquele mapa de presença coloca no povoizador e aplica aplicação seletiva que nós chamamos abre o bico de povoização somente onde tem a presença da erva da linha o outro equipamento que funciona muito bem é o e-dit e o e-seeker que é um sistema de barras de luz que vai na leitura da superfície e ele somente abre o bico de povoização onde tem a presença da erva da linha também fizemos aplicação esse ano em 370 e poucos mil hectares e economizamos ali depende da labor mas aí 70 e poucos por cento do herbicida então o que que essas aplicações localizadas e seletivas e tem uma terceira que é a direcionada o algodão pequenininho o algodão do planta ele em espaçamento de 76 ou 90 o algodão quando está pequenininho até um porte você pode aplicar o inseticida ou fungicida somente na linha do povoizador e não aplicar na entre linha que é a aplicação que nós chamamos de dirigida e também é uma outra outra forma de você aplicar economizar o fungicida ou economizar o inseticida então essas aplicações localizadas seletivas direcionadas elas estão gerando uma economia bem expressiva nos defensivos agrícolas e esse é um ganho fantástico porque ele é um uso de um recurso natural que é o defensivo que vem toda uma indústria que produz de uma forma selecionada onde realmente precisa e não o uso em área total na parte da agricultura de precisão e hoje com todas as ferramentas é muito mais fácil de implementar taxa variável de fertilizante taxa variável de corretivo de calcário na parte de desfoliante do algodão desfoliante da soja você pode pegar a imagem satélite ver onde tem maior presença de folha no algodão e aplicar uma dose maior de desfoliante onde tem maior presença não aplicar onde não tem presença mais de folha porque às vezes o campo matura desuniformemente você tem mais cascalho mais solo mais fértil matura mais desuniformemente e aí você aplica também dose diferenciada então resumindo as ferramentas da agricultura digital e do controle das atividades do campo estão permitindo ter economia com insumos agrícolas e uso mais eficiente dos insumos agrícolas isso gera redução de custo de produção e gera um sistema de produção mais sustentável então dois benefícios extraordinários conectado com a sustentabilidade e o terceiro benefício é maior produtividade porque a taxa variável o aplicar regulador de crescimento de acordo com a altura da planta do algodão aplicar uma dose maior onde precisa mais uma dose menor onde precisa menos isso aumenta a produtividade porque você poderia suprimir demais aquela planta que está menor aplicando dose uniforme então isso também aumenta a produtividade então a agricultura digital e a inovação do campo agora que ela está chegando fortemente na minha visão está sendo e será uma revolução no manejo das culturas nós tivemos a revolução industrial que trouxe uma revolução na mecanização do campo nós tivemos a revolução verde após segunda guerra foi uma revolução que trouxe a fertilização que trouxe todo o controle químico que não existia e agora depois nós tivemos a revolução da informática e na gestão da operação agrícola e agora nós estamos tendo a revolução no manejo e isso para mim é talvez a revolução mais importante no aspecto da sustentabilidade porque até então todo o foco era produzir mais entre aspas a qualquer custo aplicar uma dose maior para produzir mais uma dose maior para produzir mais agora não agora é maximizar a eficiência daquela dosagem do produto que você está utilizando e aí você produzir obviamente produzindo mais e gastando menos então essa é a grande revolução que nós estamos trabalhando hoje no campo e aí novamente o Brasil se coloca numa posição muito favorável como eu mencionei anteriormente nós temos apesar da infra brasileira ser uma infra limitada do campo mas como eu comentei o setor privado está dando suporte e a estrutura de cooperativas eu mencionei ela tem um papel importante em levar essa conectividade para o campo e ajudar o produtor a se conectar e aí ser mais fácil dele implantar essas tecnologias porque fazer todo esse processo lá no campo com pendrive para cá e para lá complica muito você se perde no controle disso tudo então precisa ter muita gestão e muita organização nesse trânsito de dados e no manejo das culturas Pavinato vamos falar de resultado financeiro conta um pouquinho da evolução do resultado como é que está o endividamento da empresa e fala um pouquinho também dos dividendos porque tem muita gente que gosta de dividendos gosta de dividendos não perfeito nessa terceira fase da empresa que eu mencionei depois de 2015 na verdade nós temos quatro pilares um deles é o asset light o segundo deles é a eficiência e a maior diferenciação em relação à média porque quem produz commodities agrícolas como nós a grande vantagem competitiva está na diferenciação em relação à média do setor tanto diferenciação em produtividade quanto diferenciação em termos de custo de produção que se reflete em eficiência da operação o terceiro pilar é indicadores financeiros consistentes e seguros e o quarto pilar é ser protagonista em ESG então falando do terceiro pilar dos indicadores financeiros a nossa estratégia de trabalhar com nível de endividamento baixo o que é baixo para nós abaixo de duas vezes o EBITDA esse é o mandato que nós temos com o nosso conselho de trabalhar com dívida líquida abaixo de duas vezes o EBITDA nós temos conseguido ficar muito abaixo disso e por isso temos crescido e temos investido então nos últimos anos crescemos bastante e temos ficado ali uma vez e meia uma vez zero sete nos últimos anos em termos de endividamento vértice EBITDA a gente está com uma condição financeira muito favorável que para o nosso negócio é muito bom e conveniente para o ambiente do Brasil também as oscilações do juro do Brasil as oscilações do mercado brasileiro então a gente trabalhar com indicadores financeiros fortes é uma estratégia nossa a gente evita de se alavancar excessivamente porque no nosso negócio tem um risco quando você alavanca demais e historicamente quando a gente olha quando analisa o setor o setor ao longo dos últimos 20 anos cresceu muito e muita gente teve sucesso só que no meio do caminho muitos produtores tiveram problema e quebraram não porque o negócio não é rentável porque teve um rompimento no fluxo de caixa do produtor e aí é gestão de fluxo de caixa a empresa desde 2016 ela paga 50% do lucro líquido como dividendo então é um payout elevado quando se transforma em dividend yield na média dos últimos 5 anos deu 4.8% de dividend yield então hoje nós somos um bom pagador de dividend da empresa além de toda a prestação valorização da ação a empresa paga um dividendo bem interessante e nós mesmo assim a gente tem conseguido gerar caixa suficiente para continuar crescendo e expandindo uma outra alocação de capital que nós temos feito é a recompra de ações a nossa ação olha o histórico da nossa ação a ação subiu bastante mas a empresa cresceu muito também nos últimos 5 anos então esse crescimento da empresa coloca nós uma posição que o nosso valuation é muito superior do que o mercado está pagando hoje e por isso que a gente tem programas de recompra o ano passado recompramos 6 milhões de ações cancelamos 7 milhões na última assembleia e agora estamos com um novo programa de recompra de mais 5 milhões de ações porque hoje recompração é um dos melhores investimentos nossos hoje a gente está recomprando o nosso ativo muito abaixo do valor de NIV além de considerando que a nossa empresa hoje nós temos um NIV em torno de 55 reais por ação valor dos ativos e sendo que dois terços da operação são internas arendadas então o nosso negócio ele tem que valer muito mais do que o NIV não somente o NIV e falando em valor dos ativos claro que o mercado trabalha com fluxo de caixa descontado e acaba não considerando normalmente o valor dos ativos na precificação da companhia mas é um buffer que nós temos que uma indústria não tem a indústria a fábrica em 10 anos vira ferruja e vira ferro velho e a nossa fábrica as nossas fábricas que são as fazendas à medida que passa o tempo elas estão apreciando elas estão apreciando e gerando valor então por isso que nós hoje uma alocação de capital que a gente faz também e que gera valor para o acionista é o programa de recompra de ações que nós temos feito porque a gente na nossa visão a ação está muito barata e por isso a gente faz recompra de ações aliás essa é uma visão que eu tenho muitos negócios tradicionais no Brasil e no mundo hoje estão com o valor muito descontado me parece que os investidores pagam muito pelas empresas do Nasdaq estão vendendo os negócios tradicionais no mundo e comprando essas empresas de tecnologia e tal e deixando largada essas empresas o que faz com que muitas vezes a ação fique barata e faz sentido recomprar então não sei se estão recomprando mas no Brasil quem mais está recomprando a Vale está recomprando BB Seguridade está recomprando diversas outras empresas no mundo todo várias outras empresas tradicionais estava vendo outro dia ArcelorMittal está comprando 30% das ações nos últimos 3 anos está mais 10% aberto então várias empresas de setores tradicionais estão baratas e eu acho que empresas que estão baratas e estão capitalizadas tem que fazer isso mesmo claro Pavinato queria que você falasse um pouquinho do histórico dos acionistas conta um pouquinho da estrutura societária da empresa o grupo SLC hoje então é um grupo uma holding é uma família família Lugman que é dona do grupo SLC ela é dona de 100% da SLC máquinas que é a rede de concessionários de um dia lá no sul do Brasil e ela tem hoje 54% da SLC agrícola e os outros 46% é free float no mercado família de 5 irmãos família Lugman que está na terceira geração está formando já a quarta geração agora então em resumo é isso o grupo SLC o controle acionário da empresa legal queria aqui agradecer pedir para você fazer o seu recado aos seus acionistas e potenciais acionistas perfeito obrigado pela oportunidade de falar da nossa empresa e do nosso negócio a mensagem mais o mais importante o acionista ele gosta do futuro e não do presente e muito menos do passado mas o passado sustenta o futuro então a mensagem principal que eu gostaria de passar é que o agro brasileiro ele é muito competitivo no mercado internacional e a demanda por commodities agrícolas na próxima década nas próximas duas décadas ela crescerá muito sustentada pelo crescimento da população pelo crescimento do PIB e também agora de uma forma mais forte pelo crescimento na demanda por biocombustíveis e aí o Brasil vai continuar expandindo a sua produção a sua área plantada convertendo áreas de pastagens e a SLC Agrícola naturalmente inserida nesse cenário brasileiro vai continuar expandindo a sua operação gerando valor para acionista gerando um retorno on equity no patamar que nós geramos nos últimos anos de forma eu mencionei e obviamente quando você gera retornos sobre os capitais você tem investido ao longo do tempo e se transforma em valorização da companhia e gera valor para acionista então obrigado pela confiança e obrigado Tiago obrigado Pavinato e eu gostaria de fazer uma pergunta para você que nos acompanhou até o final qual o próximo CEO que você gostaria que eu convidasse para mais um entre reis CEOs bota aqui nos comentários até o próximo vídeo